Pois não, já vou trazer Onde está indo, meu bom? Onde está indo? Preciso trocar umas palavrinhas com a Dona Milagre O senhor não vai trocar nada com a Dona Milagre, tá? Primeiro passa pela alfândega que sou eu E eu disse muito claramente desde o primeiro dia que o senhor chegou Eu sou o chefe dos garçons, eu mando Ficou claro? Sim, 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 muito claro Mas desculpe, é uma coisa pessoal que eu tenho que falar com a Dona Milagre Espera, o que houve? O que houve? O que isso aqui está dizendo que... Deixa ele falar comigo O que houve, seu Joelzinho? O que o senhor quer? Dona Milagre, todo Don Quixote precisa da sua Dulcineia E todo Romeu precisa da sua Julieta E todo chaco tem que pegar o seu banquinho e sair de fininho Eu vou tomar a liberdade de ler este pequeno poema Dedicado à senhora Dona Milagre Beija-me com um beijo da sua boca carinhosa Metade de alma minha Um só beijo no coração invoca Que a felicidade de dois tiraria a minha vida Um beijo nada mais Já que a minha alma pelo seu beijo se consome É, mas se quer consumir, primeiro tem que pagar Que tal, hein? Preciso de terminar Já terminou O que eu quero dizer é que... Ah, Dona Milagre, eu não aguento mais E aqui, diante de todos... Dona Milagre Me concederia a honra de ser minha namorada Encantada, senhora Obrigado, são muito amadas E o muito prazer é que vocês são apurados Ah, só um minutinho Chega, 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 chega Isso aqui não é peça de teatro, não Agora que crujen as patas da mecedora E há medo no televisor Agora que chove a sala e se apaga As velas de um céu que me iluminou Agora que encontro a minha porta Agora me encontro a tua dúvida feroz Agora te ensino de onde vengo E de que tenho feito o coração E de que tenho feito o coração Vengo do ar Que te secou a ti a pele, meu amor E de que tenho feito o coração E de que tenho feito o coração E onde te encontraste a ele Não me compare E assim Baje a terra em um pincel por ti E perdoná-me Que eu não me pareço a ele E a ele E a ninguém Que alguém me seque de tua pele, meu amor Que não se escrave Eu sou tua alma, tu és meu ar Que alguém me pareço a ele 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 Uh, uh, uh-oh Uh, uh-oh Se pudiera bajar Uma estrella do céu Una do céu O faria sem pensar Uma duas vezes Porque a minha te inches E seu no céu Uh, uh-oh E se tiver O naufragio Um sentimento Seria um velhão na isla de seus desejos De seus desejos Mas por dentro entende que não posso e às vezes me perdo Quando me amoro, às vezes desespero Quando me amoro, quando menos menos Quando me amoro, se detém o tempo Me vem o alma ao corpo Sonrindo quando me amoro